O moço de Vanderlei aberto e o assassino atirou novamente, dessa vez, na cabeça e pariu no local. A família com seu ex-namorado de uma vacina de Vanderlei. Você tem as mãos de um telefone que é cunhado, avisando que está bem lá pra eles. Ninguém fez nada, nada, nada. É um cara que tem 40 anos, mas não há uma vacina de 17 anos. O ex-namorado da filha de Vanderlei foi encontrado pela perfeição dos caracelistas dele, e o ex-namorado da filha de Vanderlei, não o ex-namorado da filha, não o ex-namorado da filha de Vanderlei. Principalmente a filha de Vanderlei trabalha com a possibilidade de barro de filha, a falta de pedido de filha. É o que eu queria que eu fosse um malade de filha, que é chegando de uma filha para o ex-namorado da filha de Vanderlei. A informação da família passou, mas tem que tirar a filha da filha da filha. O ex-namorado da filha de Vanderlei, o ex-namorado da filha da família do Ruben, a filha da velha Universo do hembro de Milão doGE. O ex-namorado da filha da filha de Vanderlei. O ex-namorado da filha da filha de Vanderlei, o ex-namorado da ilha da Sílita do기는 aato corrente do Maranhão do PSG. . . . . . . .